Santo do dia 3 de janeiro Santa Genoveva, Virgem Consagrada Santa Genoveva, era conhecida por seu amor, e desejo de testemunhar Jesus Cristo. Santa Genoveva, nasceu em Nantirre, próximo de Paris, na França, no ano de 422, dentro de uma família muito simples. Desde cedo, ela foi discernindo o chamado de Deus, a seu respeito. Quando tinha apenas oito anos, um bispo chamado Dom Germano, estava indo da França para a Inglaterra em missão. Passou por Nantirre, para uma celebração, e ao dar a bênção para o povo, teve um discernimento no Espírito Santo, e chamou aquela menina de oito anos, para a vida consagrada. A resposta dela foi, de que não pensava em outra coisa desde pequenina. Santa Genoveva, queria ser totalmente do Senhor. Não demorou muito tempo, ela fez um voto a Deus, para viver a Virgindade Consagrada. Com o falecimento dos pais, dirigiu-se a Paris, para morar na casa de uma madrinha. Ali, vida de oração, penitência de oferta a Deus, para a salvação das almas. Então, ela foi ficando conhecida pelo seu ardor, pelo seu amor e pelo desejo de testemunhar Jesus Cristo, a todos os corações. Incompreendida pelas pessoas, ela chegou ao ponto de ser defendida, pelo mesmo bispo, que a chamou para a vida de consagração. Em Paris, ela ficou gravemente enferma, na doença na dificuldade, chegou a ficar três dias, em coma. Mas em tudo, entregava-se a vontade de Deus. E o seu coração ia se dilatando, e acolhendo a realidade de tantos. Uma mulher de verdade. Por causa da invasão do UNOS, em várias regiões, chegou em Paris, uma história, que estava amedrontando toda a gente, os UNOS estava chegando para invadir, e destruir a capital. Não era verdade e ela o soube. Então, fez questão de falar a verdade, para o povo. Eles a perseguirão e quiseram quem ela, como feiticeira. Mas a sua fidelidade a Deus, sempre foi a melhor resposta. Numa outra ocasião, de fato os UNOS, estavam para invadir, e destruir Paris. Santa Genoveva, chamou o povo para a oração e penitência, e não aconteceu aquela invasão. A sua fama de santidade e sua humildade, para comunicar Cristo Jesus, iam cada vez mais longe. Santa Genoveva, ia ao encontro de povos, e a influência que tinha, era para socorrer os doentes, os famintos, uma mulher de caridade, uma santa. Quantas jovens, puderam ser despertadas para uma vocação de virgindade, consagrada a partir do testemunho de Santa Genoveva. Ela faleceu com quase 90 anos. Santa Genoveva, rogai por nós. Santa Genoveva, rogai por nós.